Esse filho não é meu, é do que eu Sei que tu adora pirão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sei que tu amiga adora Tu amas que se me amas for Sei que tu adora pirão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tu amas que se me amas for Ai, ai, ai O mundo tá perigoso demais Meu anjo da guarda tá fazendo horas a mais Deus sabe que vim trazer a mensagem, a favela vai de paz Sem só fogo vocês já deram 80 tiros a mais Eu sei que eu sou o cara, mas não vai sofrer minha glória Pra uma zona de terra lá fora de um filho chora e a mãe também chora Mas eu prefiro que só filho chore, então só falto com o melhor pra minha mama Já tenho seis dígitos na minha conta e antigamente eu não tinha nem cama E não escute meus conselhos, não torre toda sua grana Rico quem fica é o chefe, não quem bate cartão todo santo dia da semana Faz esse corre só pra juntar uma moeda e investir no que você ama Antes de viver de só que trampava no shopping já sabendo que era um Ei sei que tu adora piroca, me mama na cantina, let's go Vou ficar rico bem antes que eu morra, quebrando palcos, fazendo uma zorra Esse passado me deixa banhuda, cê quer me ferrar, eu quero que cê se foda Bitch, me liga e me chama, pra ir pra minha casa ou pra ir pra minha cama Parecendo mistrip americana, quer fuder e até ficar com a perna na banda Tudo alright, já tá tudo ok, camuflada não é só minha baby Eu não coloco, esses mano são feitos, aproveito a mano em grave se take Contando nota, vendo de GK, mano pra mim sempre vem ser de gang Fazendo tudo o que eles não fez, olha só o que eu faço na minha vez Eu sei que tu adora pistola, me mama na cantina, let's go Eu sei que tua amiga adora, a tua mãe quer ser me honra Foi eu que fechei o camarote, vou fechar o combo de ré de sirope Fechei minha banca só com meus amigos, vou fechar o ano contando balote Fechei 10 a 10 com quem fecha comigo, fechei a cara pros falsos bandidos Me viu de nave e quer fechar comigo, se o papo for selfie nós fecha o sorriso Tempo fechado, hoje tá abrindo e as que não fechavam hoje abre o sorriso Querem fechar pela grana, fama, puta, não por serem meu amigo Nós tá de nave fechado, G5 e tão falando Olha os bandidos, você acompanha só pelos stories Então é melhor você fechar o pico, fecha o elenco e monta o plano Fecha minha renda que é milhão por ano Abre minha mente, fechei contrato, tirei do tráfico todos meus mano Cheguei na cena, fui dois pés na porta Vim da baixada e não tive apoio Virada década, virou um jogo Vou fechar essa porra com chave de ouro Eu segui tua vida agora Sendo é na minha vida Vendo a pernisa de escogar Até baixo É sempre beijão